Música Finalizando as atividades do mês do servidor de 2018, a Progesp realizou uma solenidade no auditório da Reitoria. O evento contou com uma apresentação musical do Grupo Sesteto Potiguá e também com uma homenagem aos servidores que obtiveram o conceito Supera na avaliação de desempenho de 2017. Durante todo o mês de outubro, foram realizadas diversas ações voltadas à saúde e bem-estar dos servidores, como oficinas temáticas, corrida e outras atividades do Circuito de Qualidade de Vida. O mês foi marcado também com as campanhas de conscientização, como arrecadação para o projeto Alma Lavada, doação de sangue e doação de cabelo. Na oportunidade, a Reitora Ângela Maria Paiva, a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas Miriam Dantas e a Coordenadora do Programa de Qualidade de Vida, Gilvânia Moraes, estiveram presentes e falaram sobre a importância do mês do servidor e quais os diferenciais das atividades deste ano. Em alguns anos, nós fizemos um dia para o servidor, uma semana para o servidor, mas neste ano, que a Universidade completa 60 anos, nós fizemos o mês do servidor com atividades distribuídas, de modo que possibilitasse a todas as pessoas participarem, não o tempo todo, nem de tudo, mas de algumas das atividades. A Progesp está de parabéns por todas as atividades que envolveram humanismo, solidariedade e muita doação. Doação a uma instituição que completa 60 anos, com muita qualidade e que a distingue no cenário estadual, no cenário regional e também no cenário mundial. Então, quem faz tudo isso, uma instituição grande, são os seus servidores. A todos eles, nossos parabéns e as festas foram muito merecidas. Este ano, o Circuito de Qualidade de Vida também teve a presença de mais de 1.400 pessoas aqui no campus. Foi lindo demais. Não tenho nem palavras para expressar, não só o circuito, mas também toda a programação. E este ano, especialmente, nós conseguimos ultrapassar algumas barreiras, muitas barreiras, e conseguimos chegar até onde não tínhamos chegado antes. Encerramos hoje de cabeça erguida e muito feliz. Nós trabalhamos, tivemos oficinas temáticas, capacitação, seminário. Ontem nós tivemos o dia todo o seminário sobre diversidade. Na diversidade, temos essa exposição aqui, invisível, que trata da questão de violência de gênero. Campanhas, também a questão de solidariedade. A campanha de doação de sangue superou as expectativas, assim como a de doação de cabelos e lenços. Então, teve de tudo. Momento de reflexão, de discussão, mas também momentos lúdicos. Da questão do cuidado da saúde, a questão de solidariedade, que tudo está relacionado com o tema, realmente, da sustentabilidade, que é trabalhar a dignidade da pessoa, do meio ambiente, e pensar no futuro, no mundo que a gente está construindo, que está deixando para o futuro. Eu quero deixar um registro de um agradecimento especial, não só à comissão, mas à toda a equipe, pelo trabalho que faz durante esse mês e todo o ano. A todas as pessoas, departamentos, todos os professores, técnicos, alunos terceirizados, a todos que contribuem com as ações. Então, é só agradecer. Foi muito gratificante.